e vamos lá olá galerinha do youtube estamos aqui com a já é onde a gente vai hoje vai no mercado hoje fazer umas comprinhas e essa máscara sua aí olha só bom galerinha a gente já volta já a gente quando chegar no mercado a gente volta até lá lembrando gente que quando vocês forem sair sair no mercado você tem que usar essa máscara aqui né é fazer essa coisinha linda aqui é fazer o que mas pode se proteger né na bolsa levar sempre álcool gel para higienizar a mão e é isso aí a gente já volta já bom gente essa primeira parte aqui da gravação vai encerrar daí a próxima parte vai ser no mercado até lá até a próxima parte voltamos estamos dentro do mercado gente e aí 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 o leite cantar 3 29 ó a polícia mais cara não me leva a colher no leite vamos e aí e aí não o meu negócio aqui antigo para fazer bala de copo não vai fazer? pratinho, tem lá? rosa? é só para a gente mesmo? 10 né? não vai dar copo tem lá né? não copo tem lá? gafinho? tem gafinho lá? pô eu quero ver ela, eu não quero ver eu quero ver ela eu quero ver ela vamos continuar aqui? ai eu quero ver eu quero ver está super lindo R$9,60 olha que copos lindos gostei desse gostei desse da faveirinha olha esse essa xícara muito linda tem xícara de adquete giz tá trato pegar umas coisinhas aqui agora a gente vai passar lá no caixa né? é depois a gente fala o valorzinho para vocês olha aqui bom gente essa é a notinha deu R$13,90 e foi isso pessoal esse foi o vídeo de hoje então se inscreva no canal ativa o sininho e notificações e comenta aqui em baixo se você gostou do vídeo e deixe seu super like se você acha que também é a sua inscrição e fazer parte da nossa família eu sou Jaqueline Souza e ela é Ajei Tavares e até o próximo vídeo valeu